Salve Gamer, tá começando mais um Jogax, eu sou o Théo e hoje eu vou trazer as dicas pra State of Decay 2. A gente vai dividir em dois vídeos, porque são muitas dicas e eu entendo que são todas bem importantes, talvez até um passo a passo aí vocês que vão dizer nos comentários. Então, bora lá! Mas antes, se inscreva no nosso canal e habilita o sininho, porque é ele que vai te avisar quando nós lançarmos novos vídeos. E pode comentar à vontade, porque a gente tá sempre respondendo. Pra começar se dando bem logo de cara, a dica aqui é prestar atenção nos sobreviventes iniciais da sua comunidade. Mais especificamente nas habilidades aqui que eu vou mostrar pra vocês. Se você olhar de cima pra baixo, vai ver que cada personagem tem espaço pra 5 habilidades. Sendo que as 4 primeiras, você vai ver que vão se repetir em todos, que são o cardíaco, inteligência, luta e tiro. E são exatamente essas 4 que nós vamos desconsiderar totalmente aqui no início. Porque elas nós podemos desenvolver ao longo do jogo e eu vou falar isso mais pra frente. O segredo aqui é sortear os personagens até você encontrar as melhores habilidades que ficam na 5ª posição. A minha sugestão é iniciar com medicina e computadores. A outra vai da sua preferência, que você achar mais interessante. Só me foge daquelas que tem uma estrela só ali no desenho, né? E daquelas também que tem um nível limitado. Puta, essas são as piores. Quer dizer, pra iniciar o jogo, tá? Depois tem algumas como direção, que pode te ajudar a dirigir e tudo mais. Mas aí é totalmente com você. Vai do seu estilo de jogo. Como você já sabe, você inicia apenas com 3 sobreviventes. E esse número não vai ser suficiente pro que eu vou dar de dica agora. Mas a gente vai falar o como aumentar lá pra frente. Nas primeiras horas do jogo, você vai precisar coletar muito recurso. De uma maneira mais segura possível. Pra isso eu recomendo você sempre andar em duplas. Porque quando o sobrevivente estiver fazendo a busca, o outro vai poder te proteger. Ou então pelo menos ocupar os zumbis até você terminar sua busca e ir pro combate. Pra você não ser pego desprevenido, tá? Além disso, pensa comigo. Se eu vou com dois sobreviventes, eu vou poder carregar o dobro de itens. E, não só isso, o dobro de saco de recursos. Porque cada personagem só pode carregar um. Então, em dupla, você sai pra fazer a busca muito mais otimizada. Ah, Theo, mas por que eu vou precisar de mais de três personagens? Eu vou pegar minha dupla ali e sair correndo pra tudo quanto é canto? Não, cara, não dá. Porque eles cansam. Os personagens vão ficar cansados. E aí, por isso que eu recomendo você fazer o revezamento. E aí, se você é bom em matemática, três não vai dar pra você revezar duplas. Vai dar pra você revezar um personagem ou outro. Então, eu recomendo você ter quatro personagens pra poder fazer o revezamento. E aí entra a nossa terceira dica. Na hora de aceitar o seu quarto membro, lembre-se que não pode ser qualquer um. Você tem que prestar atenção se a habilidade dele combina com o seu grupo. Mais especificamente, se ninguém do seu grupo tem aquela quinta habilidade. E se essa quinta habilidade não é nenhuma daquelas que eu mandei você fugir lá na primeira dica. Tá certo? E tem que lembrar que... Mais um sobrevivente, mais uma boca pra alimentar, mais recursos será gasto, mais camas você vai se precisar. E sempre vai ser assim. Agora chegou o momento das habilidades. Existem alguns jeitos de você melhorar as quatro habilidades comuns entre os sobreviventes. O cardíaco é fácil. É só você sair correndo aí pelos cantos e gastar estamina que você vai aumentar o cardíaco. A inteligência pode ser levada de duas maneiras. Matando furtivamente, que é o que eu mais recomendo você fazer depois nas dicas de combate. E também buscando itens que você vai fazer bastante. Então ela vai subir de uma maneira mais fácil. A luta é através do combate mesmo. Do confronto direto com os zumbis utilizando armas brancas. E o tiro pra mim é a mais complicada de subnível. Pois se você atirar sem o silenciador, você vai chamar uma porrada de zumbi. E isso vai ser um problema. Ou você coloca um silenciador na arma. Isso vai fazer a arma desgastar mais rápido. Mas aí depois vem uma outra dica. Ou então você cria uma instalação de tiro ao alvo. Que é pra você praticar e melhorar. Porque os seus sobreviventes vão errar muito tiro se você tiver essa habilidade baixa. E no momento de tensão vai ser necessário. Mas nós vamos falar disso mais pra frente. Não existe uma base que você precisa seguir. Nada padrão. Eu só recomendo que você evite utilizar os espaços de construção. Pra colocar essas instalações geradoras de recurso. Que gerem comida, remédios, gasolina, munição. Por quê? Porque o posto avançado já tem esse papel. Então você vai perder um espaço pra estar produzindo alguma coisa interessante. Sendo que o posto avançado já deve fazer isso. Olha só. Tem um menuzinho aqui que te dá muitas dicas do que fazer pra gerenciar sua comunidade. É o menu base. Se vocês clicarem aqui na moral. Vocês vão ver que a minha moral do meu grupo em si está a menos 35. E eu consigo ver os problemas que estão afetando a moral. Eu tô com um personagem que tá frustrado. E também tô sem munição. Tá? Que tá afetando todos os meus personagens aí praticamente. Se eu olhar os recursos, vocês vão ver que eu só tenho gastos. Eu tô perdendo 3.75 ao dia de comida. Isso me lembra que eu tenho que criar meus postos avançados pra trazer mais comida. Porque eu tô em déficit. Então em algum momento eu vou ficar negativo aí. Vai faltar comida. Então vamos dar uma olhadinha aqui como resolver o problema de munição já logo de cara. Eu tô com uma sacola de munição, depositei. E a base, o estado da base vai de depressão para estável. É sempre assim, gente. Vocês têm que olhar esses menus pra vocês saberem o que vocês têm que fazer pra gerir a sua comunidade. Vamos voltar agora no menu pra dar uma olhada. Bom, recursos não vai mudar. Se a gente olhar a moral, olha só, ela tá zerada. Então prestem atenção nisso porque isso vai guiar o seu jogo. Falando de instalações, eu acho interessante comentar sobre os modificadores. Eles têm vários tipos. Aqui eu tenho o bebedouro, tenho o gerador portátil e a antena. Que eu acho um dos melhores itens porque ela te dá mais um posto avançado na sua central de comando já logo de cara no início. E no próximo vídeo eu vou falar como encontrar a antena. Eu também tenho outros itens. Por exemplo, eu tenho uma prensa que eu posso na oficina fazer balas. Se você encontrar então um modificador, segura ele contigo porque ele também pode ser negociado por bastante influência. Postos avançados. Você vai precisar de bastante deles. Então, além da antena que eu dei a dica pra vocês, é interessante você subir de nível pra liberar outros slots. E pra isso você vai precisar de um personagem com conhecimento em computadores, informática e de muito circuito. Então, se você encontrar circuito nas suas buscas, guarde porque você vai precisar pra elevar o nível da sua central de comando. Uma dica que pode parecer boba é que na hora de você descer a escada, apertar o botão de correr pra escorregar. Isso vai te economizar muito tempo, pode acreditar. Bom galera, essa foi a primeira parte do vídeo de dicas de State of Decay 2. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí e se inscreve no canal que é pra vocês não perderem a segunda parte. Também, se tiver alguma dúvida e se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ou pedir alguma outra dica no próximo vídeo, na segunda parte. Deixem nos comentários porque a gente tá sempre olhando e sempre que possível a gente tá respondendo. Até o próximo vídeo então. Tchau.